O presidente da Comissão Provincial de Futebol, Ângelo Jerónimo, reconhece a dimensão do problema e promete trabalhar na busca de soluções para não comprometer a participação do clube no Moçambola. Bom, isso preocupa-nos, preocupa toda a província, preocupa não só os adeptos do Testáfrica, porque, como sabe, o Testáfrica mantém-se no Moçambola. E com esta dimensão estamos praticamente em finais de dezembro, janeiro as oficinas têm que abrir, porque o Moçambola não irá tardar muito, mas está-se a trabalhar a todo lugar para ver o que é que se poderá fazer a curto prazo, no sentido de estabilizar o clube e a médio prazo procurar resolver os grandes problemas que enfermam o Testáfrica, que é a componente financeira, porque o Testáfrica, infelizmente, não tem o único patrocinador que lhe dê mil meticais por mês, então isso é que tem que se tentar resolver. Ângelo Jerónimo diz que há contactos em cursos com vista a mobilizar o governo provincial, municípios e empresariado local para comatar o déficit orçamental que assola o Testáfrica de Chimoio. A vontade dos adeptos e dos sócios está lá, o nome do clube e o próprio clube é histórico, está lá, mas a vertente financeira tem sido o calcanhar daqueles. Vamos ver como é que vamos resolver. Estamos a trabalhar com as estruturas, governo provincial, municípios e tal, mas o empresariado, acreditamos que iremos encontrar uma saída a tempo e horas de Testáfrica poder voltar a fazer-se presente no Moçambola 2020 e, quizá, fazer uma boa figura. O entrevistado aponta à falta de infraestruturas desportivas, principalmente os campos de futebol, que reúnam os padrões aceitos como um dos problemas. Nós temos certos problemas de infraestruturas, a partir do próprio campo. Precisamos de ter um campo que seja um campo aceitável, por exemplo, para se fazer em competições internacionais. Poderá não ser numa primeira fase para as seleções A, mas as seleções sub-17, sub-20, as seleções femininas. Se tivermos um campo em condições na província com padrões FIFA, é óbvio que essas seleções poderão jogar lá. Temos muitas escolas, temos muitos campos, mas os campos não estão dotados daquelas condições básicas para a prática do futebol. Refira-se que, recentemente, os atletas do teste África vieram ao público referir que não recebem os seus ordenados.